Olá amigos, sextou muito bom dia a todos o AgroLink News já está no ar hoje sexta-feira dia 29 de outubro de 2021 e nesta edição nós vamos trazer muitas informações sobre o agronegócio destaque para o avanço no plantio da soja no estado do Paraná com relação aos fertilizantes a ministra da Agricultura Tereza Cristina garantiu que não faltará insumos para os produtores na safra 21-22 também vamos atualizar o cenário agropecuário do estado de Rondônia além da agricultura pecuária também segue em expansão no estado também vamos atualizar a previsão do tempo para esta sexta-feira o final de semana e trazer ainda os indicadores econômicos tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu podcast diário do agronegócio o AgroLink News tem o apoio da BASF proteja seu legado o herbicida finale da BASF faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas para você começar no limpo herbicida finale um passo à frente no controle de plantas daninhas em agrolink.com.br você vai saber que os preços do arroz devem seguir estáveis excedente da oferta deve limitar a valorização do grão a ministra da agricultura garantiu que não vai faltar fertilizantes no Brasil a crise no setor vem deixando os produtores em alerta no trigo a colheita do grão avança com o clima seco mais de 50% da área cultivada está em maturação em São Paulo o agro paulista cresceu mais de 10% no ano dentre os principais destaques estão o segmento de sucos carne soja café e também a cana-de-açúcar estas e outras notícias estão lá em agrolink.com.br e nós abrimos o programa de hoje falando sobre o plantio da soja no estado do Paraná o estado já cultivou mais da metade da oleaginosa prevista e o resumo dos trabalhos no campo chega agora com a repórter Elisa Malicheschi muito bom dia Olá bom dia Rivas falando sobre a soja no Paraná os trabalhos de plantio para a safra 21-22 já avançaram 60% no estado conforme dados do departamento de economia rural a semeadura representa um avanço de 22 pontos em relação à semana passada segundo o Deral o clima mais chuvoso neste ano vem favorecendo a cultura cerca de 96% da área é considerada boa e 4% está em situação média não há registro de lavouras em condições consideradas ruins o Paraná espera plantar neste ciclo mais de 5 milhões e meio de hectares e colher quase 21 milhões de toneladas de soja Rivas muito obrigado pelas informações do Paraná vamos até a região norte do Brasil e agora nós vamos contratar o secretário da agricultura do estado de Rondônia Evandro César Padovani muito obrigado por essa entrevista inicialmente secretário do estado ele já foi consolidado como uma nova fronteira agrícola hoje qual é o panorama geral da produção agropecuária em Rondônia o estado de Rondônia continua né como a a nova fronteira agrícola é aqui no estado né é o carro-chefe aí é que está em franco desenvolvimento crescimento em áreas de plantio é a soja e o milho este ano safra de 21 22 devemos ultrapassar 500 mil hectares né meio milhão de hectares é na na produção é Rondônia hoje é destaque nacional entre as melhores produtividade de soja né e milho também é sempre disputando aí com o estado do Paraná nas melhores é rendimento por hectare Rondônia ainda é um grande produtor de carne né nós somos aí o o sexto maior rebanho do Brasil o quarto maior exportador de carne desossada é do país temos o café em destaque também é o segundo maior produtor de café conilon do Brasil e entre os primeiros de melhor qualidade né ganhamos concurso nacional ano passado melhores cafés robusta de qualidade Rondônia primeiro lugar nível de Brasil somos o maior produtor de peixe nativo em cativeiro do Brasil é produzido em torno de 78 mil toneladas 16 mil hectares de lâmina de água essas são as principais é cultura em destaque né E com relação à produção de grãos secretário gostaria de ver as suas expectativas para a produção da soja da soja esse ano a gente passa de 500 mil hectares safra 21 22 né batendo todos os recordes aí é de área plantada no estado e esperamos aí uma produtividade também excelente sim e a produção de café no estado secretário quais são as perspectivas o estado é o segundo maior produtor de café conilon é o Busta é do Brasil é última safra 2, 4 milhões de sacas e e temos 22 mil produtores da agricultura familiar né café e putores é é na cadeia produtiva uma média de três hectares por propriedade né é o tamanho das áreas produtivas no estado, predominante a agricultura familiar, utilizando novas tecnologias, temos uma área de 74 mil hectares plantadas, desta 26 mil hectares já com plantios de cafés coronais, com utilização de novas tecnologias, utilização de irrigação por gotejamento, adubação, correção de solo, então essas novas lavouras aí, elas vêm batendo o recorde de produção. Nós estamos conversando com o secretário da Agricultura de Rondônia, Evandro César Padovani, secretário do estado também conta com uma pecuária forte, hoje como o senhor avalia a produção de carnes no estado? Rondônia é o sexto maior rebanho bovino do Brasil, com mais de 16 milhões de cabeças, 4º maior exportador de carnes orçada do país, é uma atividade que vem crescendo graduativamente em todos os anos, o principal sistema de produção é integração, lavoura e pecuária, hoje inovou muito, veio muitas novas tecnologias para a pecuária, principalmente na área de genética, a utilização de inseminação, boi precoce, rendimento de carcaça, alimentação de boa qualidade, desde o desmame dos garrotes já vem uma suplementação alimentar e tirando um boi aí hoje com 19, 20 meses aí com 19 a 20 meses e com 20 arrobas, 19 arrobas, então é um ganho muito grande aí em tempo e qualidade do rendimento de carcaça, confinamentos crescendo também, Rondônia confina em torno de 400 mil cabeças de bovinos anos, Rondônia recebeu recentemente o certificado internacional livre de afetose sem vacinação, bloco 1 do Penefa, é, estamos buscando aí mercado europeu, Rondônia já exporta para mais de 46 países a carne, né, e o nosso foco agora é o mercado europeu. E para concluirmos, o que representa a produção agropecuária para a economia em Rondônia, o que pode ser feito, além disso, para aumentar ainda mais a produção local? Rondônia saiu de um valor bruto de produção de 2019 de 9,8 bilhões de reais para 30 de abril de 2021, 19,3 bilhões de reais, né, tudo que se produz, tudo que se comercializou é, é, pela agricultura, pela pecuária, né, então, é, representa hoje em torno de, a agropecuária representou de 23% do PIB do estado de Rondônia, né, e com os avanços tecnológicos, todos os anos a gente vem aumentando a área de produção, é, é bom frisar que é produção com sustentabilidade, Rondônia hoje preserva 66% das suas matas nativas intactas, é, e, é, temos aí 8 milhões de hectares ocupado pela agropecuária, desses 5,5 milhões passível à produção de grãos, é, estamos utilizando, é, neste momento em torno de 700 mil hectares apenas na produção de grãos, temos muito o que avançar, a agricultura de Rondônia avança em áreas degradadas de pastagem, não em novos desmatamentos, né, então isso é muito bom frisar sempre, porque nós somos na região amazônica e sempre quando se fala do crescimento na produção de grãos no estado de Rondônia, é, é, a mídia tendenciosa tenta a colocar, né, é, novos desmatamentos, não é verdade, nós estamos recuperando os solos degradados, o governo do estado tem feito grande investimento em apoio ao pequeno produtor com o transporte de calcário gratuito para que ele possa recuperar esses solos já degradados, é, com a utilização de, de pastagem há mais de 30 anos, né, para que esses solos voltem a ser produtivos e buscamos inovações, tecnologia, é um celeiro da região norte, é um celeiro do Brasil. Está aí, portanto, a entrevista concedida com o secretário da agricultura de Rondônia, Evandro César Padovani, e nós vamos em frente, agora, atualizando a previsão do tempo, sexta-feira, a projeção para o final de semana, todos os detalhes chegam agora com Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas, muito bom dia, bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade, Neste final de semana, nós teremos o aumento gradativo das instabilidades sobre o país. Essas chuvas terão um comportamento típico de verão, sendo na forma de temporais entre a tarde e noite que podem ser intensos. E é justamente este comportamento que teremos nesta sexta, especialmente sobre o norte do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e sul de Goiás. Os temporais poderão ser fortes, especialmente na entrada da noite, promovendo acumulados superiores aos 30 milímetros. As instabilidades também persistem no leste da região sudeste, com potencial novamente para chuvas volumosas, bem como no leste de Santa Catarina e litoral paranaense. Isso porque nós temos a presença de uma região de alta pressão no oceano, que direciona o vento para a costa do país, trazendo a umidade necessária para a formação das nuvens carregadas. E no Rio Grande do Sul, devido à passagem de um cavado, temos condições para ocasionar instabilidades pontuais, mas com aquelas características de verão. Elas podem ser fortes e de maneira muito isolada, e não se descartam a eventual queda de granizo. No sábado, o destaque fica para o desenvolvimento de uma região de baixa pressão sobre o Paraguai. As instabilidades deste sistema avançam de forma expressiva para o Mato Grosso do Sul, e atingem também o oeste da região sul, promovendo bastante chuvas na região, com condições para tempo adverso no sul do Mato Grosso do Sul. No leste do sudeste, as chuvas mais significativas ficarão no Espírito Santo e os volumes também poderão ser expressivos sobre o leste de Santa Catarina. Ao sul do Goiás, as instabilidades também marcam presença. E para o domingo, a tendência é de que essas instabilidades que surgiram no Paraguai continuem avançando sobre o Brasil central, proporcionando chuvas volumosas sobre o Bolsão Sul-Mato Grossense, Sul do Goiás, Triângulo Mineiro e Oeste Paulista. De maneira geral, no decorrer deste final de semana, os volumes podem se aproximar dos 120 milímetros no sul de Goiás, as chuvas ficam bem distribuídas na região norte, em especial no extremo norte do país, e tempo firme apenas no interior nordestino e extremo sul do Rio Grande do Sul. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos um excelente final de semana. Tudo comigo, Gabriel, muito obrigado pelas informações, um ótimo final de semana para você também. E na reta final do programa de hoje, nós vamos abrir espaço para a política agrícola. Vamos falar em específico sobre a falta de insumos agrícolas que vive o Brasil e que pode colocar em risco a safra do ano que vem, segundo especialistas. Se, por um lado, os próprios produtores já alertam para a escassez de fertilizantes e defensivos no país, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, garantiu nesta semana que não vai faltar fertilizantes neste momento no Brasil. Bom, primeiro que o mapa já está havendo esse assunto há mais de um ano. Nós montamos uma comissão entre os ministérios interministerial para discutir um programa nacional de fertilizantes. O Brasil hoje é dependente das importações de vários países, inclusive da Bolívia, aqui do lado, que pode ser um dos nossos parceiros também, que já manda o REG. Mas a gente pode intensificar essa compra da Bolívia por ser, para o Mato Grosso do Sul, um bom supridor. Mas nós estamos aí conversando com Rússia, com Canadá. Ontem eu tive uma ótima notícia do Canadá. Eu ainda não tenho o número, mas que existe a possibilidade do aumento. Enfim, o que a gente precisa dizer para o produtor rural? Não vai faltar fertilizante. Nós podemos ter coisas pontuais. Essa safra já está comprada, porque aqui no estado tem mais de 60% já plantadas. Então, para essa safra, no Brasil, não é o problema. Na safrinha, nós ainda precisamos receber aí em torno entre 10% e 20%. A gente está fazendo esse levantamento e estamos providenciando para que também não falte. Nossa preocupação é acabar com essa insegurança para a próxima safra de verão, que é a 21, 22. Então, eu acho que as coisas estão se encaminhando bem. Eu tenho a possibilidade de ir à Rússia agora, em meados de novembro, para também conversar, porque é um grande supridor. Porque nós temos a Bielorrússia, que está com problemas de sanções econômicas do mundo e que podem atrapalhar as exportações para o Brasil. Então, nós já estamos tomando todas as medidas para antecipar, se houver a falta, porque ainda não há, né? Mas se tivermos problema com a Bielorrússia, que é um importante exportador de fertilizantes para o Brasil, que a gente tenha outros países que possam suprir essa diferença. Esta ministra da Agricultura, então, afirmando que não vai faltar fertilizantes no país para a safra 21, 22. Antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos aos indicadores econômicos. O milho fecha a semana, fecha o mês. A saca é de 60 quilos, sendo vendida a R$ 91,00 em Campinas, São Paulo. R$ 89,00 é o indicador do milho em Cascavel, no Paraná, e também em Erexim, no Rio Grande do Sul. R$ 87,00 o milho sendo negociado em Uberaba, Minas Gerais, e em Alta Mojana, São Paulo, o mesmo indicador. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 76,00. Com estas atualizações, trazendo aí os indicadores do milho aqui no AgroLink News, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana. E na segunda-feira, nós estamos de volta com mais informações do agro. Até lá! E na segunda-feira, nós vamos ficando por aqui.